Ainda na BR-116, o trecho onde uma carreta tanque carregado com produto químico perigoso capotou, ele já está totalmente liberado pela PRF. Ah, sim! É, achei que era uma tragédia. O acidente aconteceu em Itaubi, no Vale do Jequitinhon, né? O capotamento agitou a carga de 32 mil litros de monoetileno-clicol. Esse nome parece o nome daquele de etileno, né? Que é o trem da cervejaria lá, mas não é a mesma coisa, não. A empresa da cidade de Itabuna, na Bahia, enviou técnicos e uma equipe de transbordo, né? Tem que pegar a carga e proteger para não deixar alcançar o lençol freático, né? Uma equipe do Corpo de Bombeiros pulverizou água para dispersar os gases inflamáveis até a chegada dos responsáveis e da empresa competente para o destombamento da carreta. Graças a Deus, não temos notícia de vítimas fatais. Não houve vítimas fatais, né? Aí, ó. Tem que jogar aquela espuma ali, né? Para tranquilizar. É.